Este trouxeroso mar, hoje se liga a cantar Conhecido o eterno, e de morte não muda Hoje logo, pecador, não vai me ver Mesmo a rosa faria, que querido já cantar Abandona este mundo de louvor O meu caso, Jesus é que você, cavalejo no Salvador Abandona já, que eu amarei Este trouxeroso mar, hoje se liga a cantar Conhecido o eterno, e de morte não muda Hoje logo, pecador, não vai me ver Este voce sem cessar, não se cansa ou se curar Abandona este mundo de louvor O amigo ouviu já, essa voz te salvará Conhecido o eterno, e de morte não muda Hoje logo, pecador, não vai me ver E de morte não muda Por causa de dor Vou te chamar, para Deus Abandona este mundo de louvor O meu caso, Jesus é que você, cavalejo no Salvador Não te poderá salvar Oh, Senhor Jesus é que você, cavalejo no Salvador Abandona já, que eu amarei Este trouxeroso mar, hoje se liga a cantar No castigo o eterno, e de morte não muda Hoje o menor, pecador, não vai me ver Aleluia